Saudação a você que nos acompanha na série Coleção de Teologia Bem-vindos No vídeo passado eu terminei falando sobre a quênosis do Espírito Santo Você sabe me dizer o que seria a quênosis do Espírito Santo? Certamente nós já ouvimos falar da ação quenótica de Jesus Cristo Que foi a sua encarnação Mas também o autor desta obra, a Trindade, fala-nos da quênosis do Espírito Santo A descida do Espírito Santo E como aconteceu esta descida? Vamos deixar que o próprio autor nos oriente e nos explicite esta questão E ele diz assim A quênosis do Espírito Santo A inabitação Cabe agora sondar o lugar e o modo como se realiza o movimento quenótico do Espírito Santo A quênosis do Pai se concretiza na criação A do Filho na encarnação É próprio do Filho a encarnação Isto é, a sua união com a nossa humanidade Jesus, ao se encarnar, tornou-se um de nós Isto se caracterizou a sua quênosis O seu rebaixamento O seu rebaixamento não de uma forma negativa Mas o seu abaixamento A nossa condição de homens Para fazer-se um de nós Experimentar a nossa vida Morar conosco Experimentar tudo o que nós passamos Exceto Isso tem que ficar claro Jesus experimentou toda a nossa vida Menos o pecado E o Espírito Santo Também faz a sua descida Ele desce Para ser presença constante E permanente No coração do mundo Assim como a saída do verbo Diz o autor Enviado pelo Pai Para assumir a nossa natureza Assim também tem o envio Do Espírito Santo Em direção ao mundo Ao coração dos humanos Para ser força Vivificante Agora um detalhe interessante Que talvez você não se deu conta Lembra na sexta-feira santa Quando Jesus diz Pai Em tuas mãos Entrega o meu Espírito Que Espírito é este Que o Senhor Ele devolve Ao seio do Pai Ouça este texto E ouça esta explicação A cruz É também a entrega Do Espírito Que está presente Neste momento Crucial Da vida de Jesus Aquele que foi ungido Com o Espírito Aquele que é O ungido do Pai Na hora da cruz Entrega a unção Isto é Entrega o Espírito Ao Pai Tudo está consumado E inclinando a cabeça Entregou o Espírito Aquele que acompanhou Jesus Durante toda a sua vida É agora entregue ao Pai Na hora da cruz O Espírito Se deixa entregar A cruz A cruz é portanto História da entrega Trinitária De Deus A sexta-feira Santa Marca a entrega Do Pai Do Filho E do Espírito Santo É o dia Em que o Filho Se entrega ao Pai O Pai Entrega ao Filho E nesse ato Também se entrega A sexta-feira Santa Segundo um outro autor Chamado Bruno Forte É o dia em que o Espírito É entregue pelo Filho A seu Pai Para que o crucificado Fique abandonado Distanciado de Deus Em companhia Dos pecadores A mesma agonia Que nós sentimos No momento da morte Da possibilidade De estarmos sendo Abandonados Por Deus Também Jesus Experimentou Por isso Ele grita Do alto da cruz Pai Por que me abandonaste É a mesma agonia Que nós sentimos É a mesma Sensação De abandono É o que Jesus Passou E neste momento A trindade Está junto A trindade Faz Essa Essa companhia Essa experiência Da entrega Essa experiência Do abaixamento A experiência Aquenótica E continua Na entrega Do Espírito Se dá A misteriosa Morte em Deus Momento De máxima Dor trinitária Em que o Filho Entra no mundo Dos amaldiçoados E exilados Para redimir A todos Como bem Como bem Afirma São Paulo Cristo Nos remiu Da maldição Da lei Tornando-se Maldição Por nós Porque está escrito Maldito Todo aquele Que é suspenso No madeiro Para Bruno Forte Veja só O silêncio Do Pai Diante do Filho Que morre É a morte De Deus Ou melhor A revelação Da cruz Como morte Em Deus O Filho morre Dilacerado No mais profundo Do seu coração Pelo afastamento Do Pai O Pai morre Porque entrega Dolorosamente O Filho Como um dia Abraão Entregou Isaac O Espírito Está presente No silêncio O Espírito É presença Silenciosa Em todo Momento Da vida De Jesus Do seu ministério Dos prodígios Que ele realizou O Espírito Estava presente Mas de forma Silenciosa E na hora Da cruz O Espírito Também está lá De forma Silenciosa Mas também Sofre O Espírito Está presente Silenciosamente Entregue Pelo Filho Ao Pai No instante Supremo Da cruz Enfim A cruz É a mais alta Expressão Do amor Que é nótico E da fidelidade Divina Que dinamiza A vida De Deus Ou seja Nós vemos Materialmente Corporalmente Somente Jesus Pregado na cruz Sofrendo Com dores Atrozes Mas Ele não está Sozinho Agora nós sabemos A trindade Está presente Em todo Momento Da vida De Jesus A trindade Se fez presente E não seria Diferente No momento Crucial Do seu Sacrifício Da sua Entrega Total Ao Pai Por nossa Redenção Para salvar-nos E resgatar-nos Da nossa Condição De pecadores A trindade Se faz presente Assim Mais uma vez A trindade Mostra Que é Na unidade Na dinamicidade Da entrega Que a nossa vida Tem sentido Como a trindade Sendo três Pessoas Se amam Se ajudam Se comunicam Assim também Deve ser a nossa vida Espelhando-nos Na trindade A nossa vida Tem sentido Tem dinâmica Tem movimento Nós sabemos também Que na nossa vida De cristãos De participantes Da eclesiologia Da igreja Da assembleia litúrgica Nós temos Participação Porque a trindade Santa está E mora Dentro de nós Nós somos A habitação Da trindade O nosso coração Se torna Morada Da trindade E a mesma Experiência Que o Senhor Faz Nós também Somos convidados Olha que bonito Apesar de tão difícil De explicar Mais ainda De compreender Tudo isso Mas olha A beleza Da vida Trinitária O Pai Que cria o mundo Envia o Filho Envia o Espírito Também participa Da culminância Da obra De Jesus Que foi a sua morte Foi a sua total Entrega No alto da cruz E com esse vídeo Então nós Encerramos Esta obra Para darmos início Depois com o próximo vídeo Em mais uma obra De teologia Será um momento Fantástico Esta série Espero que vocês gostem Aproveitem Todo o conteúdo Apresentado Neste pequeno espaço De tempo Mas Vamos caminhando Junto Conhecendo E aprofundando A nossa Pesquisa O nosso conhecimento Desses autores Tão importantes Para a nossa Formação cristã Teológica E também De fé Que teologia Sem fé Não tem sentido Até o próximo vídeo Se Deus quiser Paz e bem Tchau 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 Tchau